Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer letra cursiva, tá? É muito interessante você seguir o passo a passo direitinho, pra que você também não tire a caneta do papel. Letra cursiva é muito importante. Muita gente não consegue fazer, por quê? Ela começa fazendo a letra, depois ela tira a caneta do papel na hora que está fazendo a curva de cada letra, né? Então, fica muito difícil. Então, pra você ter uma letra cursiva bonita, você precisa de seguir essa dica de não tirar a caneta do papel, tá bom? Então, vou fazer aqui com uma letra grande, pra vocês verem direitinho no vídeo aonde eu começo com a curva da letra e aonde eu termino, tá? Eu vou fazer aqui o alfabeto, o ABC, vamos dizer, cursivo, letra maiúscula e minúscula, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui fazendo, vocês vão seguir o passo a passo direitinho, então, vamos lá. Ó, letra A. Vamos fazer uma letra em pé, só lembrando que eu vou usar aqui três linhas e você vai seguir o passo a passo aí certinho comigo, ó. Caneta falhou ali um pouquinho? Então, eu comecei aqui, comecei aqui, ó, letra A, desci, subi e desci. Perceberam? Eu não tirei a caneta do papel. Agora, eu vou fazer a letra A também, não vou tirar a caneta do papel. Lembrando que nós vamos fazer uma letra em pé, tá? Não vamos fazer letra inclinada, não, que fica muito difícil. Então, comecei com a letra A lá, voltei e aí sim, terminei. Então, vai percebendo aí que eu não tiro a caneta do papel, ó. Letra B, como se fosse o número um. Chegou aqui, eu volto, sem tirar a caneta do papel, cheguei nessa linha, faço a curva, depois eu faço uma outra curva aqui. Aí sim, eu termino a letra B. Letra minúscula, B, subiu até lá em cima, ó. Chegou aqui nessa linha, faço essa volta e termino. Letra C, já vou fazendo aqui, ó, o A e a letra C, eu sempre faço com essa ligação aqui, pra ficar mais fácil, tá bom? Ó, letra C, voltei. Chegou aqui, eu termino mais ou menos aqui, ó, no mesmo lugar. Muito importante vocês aí, que tem crianças também, tá bom? Vai passando o alfabeto todo, fala pra não tirar a caneta do papel, é muito importante. E a letra fica bem mais elaborada, bem mais bonita, ó. Letra D, peguei lá em cima, fiz a curva, cheguei aqui, agora eu venho aqui, ó. E termino a letra D. Ficou um pouquinho torto esse D, viu, gente? Teria que ser mais direitinho, que eu não sei escrever e falar ao mesmo tempo, ó. Letra D, minúscula, subiu lá em cima, chegou, voltou. Não tire a caneta do papel, tá bom? Letra E. Bem fácil também, ó. Chegou aqui, voltou. Agora, eu vou fazer a letra F, pra vocês verem. Ó, pega aqui, faz a laçada. Chegou aqui, parou, cortou. Letra F, minúscula. Sobe mais ou menos até aqui, ó. Faz como se fosse um L. Chegou aqui, voltou saindo um pouquinho pra fora, fez a volta, terminou. Ó, letra G. Minúscula. O H, ó. Deixa eu lembrar, gente. Eu faço tanto H, que eu esqueci aqui como que eu faço o H. Ó. O H, a gente vai fazer assim, ó. Da letra cursiva. E esse H. Gente, tem várias letras que eu florei, entendeu? Então, quando eu vou fazer a normal cursiva, aí eu não me recordo direito, tá? Então, se você aí tem outro jeito de H, fala aí no comentário. Fala qual letra que você gostou de fazer mais. Mas, vai treinando. Treina bastante. E me diz aí, se você conseguiu fazer, se achou difícil. Ó. Aí, eu tô fazendo bem grande aqui, gente. Porque... É bem mais fácil pra vocês praticarem. Tá? Depois, você pega e faz ela normal. Agora, o K, ó. O K, eu faço como se fosse o número um. Aí, eu venho aqui. Faço essa volta. E faço assim. Agora, o K minúsculo. Ó. Eu faço um L. Desço reto aqui. Faço um H. Como se fosse fazer o H ali, ó. Tá vendo? Faço. Sem tirar a caneta do papel. Chegou aqui, voltou. Chegou nessa linha. Eu faço assim, como se fosse um R. Letra L. E... Essa aqui é a letra cursiva que a gente aprende na escola. Não tem muita dificuldade pra fazer. Mas, tem muita gente que não consegue. Como eu falei pra vocês. Porque... Sabe? É... Fica tirando a caneta do papel. Não pode tirar a caneta do papel. Ó. Foi. Voltou. Foi. Voltou. Letra M. Letra M minúscula. Verifica se vocês também estão dando aqui, ó. O mesmo espaço. Pra que fique todas as letras padronizadas. Todas bem feitinhas. N. Agora, o N minúsculo. Ó. Bem fácil. O letra O. Eu chego aqui e faço essa voltinha aqui. O O minúsculo, eu também faço como se fosse a letra A, né? As demais. Todas que tem um círculo. Eu começo já ligando. Por quê? A letra cursiva, a gente sempre... A gente faz ela ligada, né? Então, eu já puxo aqui pra vocês irem treinando. Tá bom? Letra P. Ó. Letra P minúscula. Ah, gente. Meu periquito ali começou a suviar que não para mais, tá? Q. Ó. Chegou aqui, faço essa volta. Essa aqui é a nossa letra Q. Ó. Agora, o Q minúsculo também. Igualzinha a letra A. E pego e faço essa voltinha, tá bom? Agora, a letra R, ó. Como se fosse a letra P, a letra B. Voltou. Faço aqui a volta e faço desse jeito. R minúsculo. Eu gosto de fazer essa volta aqui, ó. Aí, eu venho aqui. Pode chegar até aqui em cima, tá? E desce. S. Ó. Sobe lá, até naquela linha. Faço uma volta assim. E já termino aqui. Letra T. Pra diferenciar da letra I, faço essa laçada aqui, ó. E do mesmo jeitinho que faz a letra I. E do mesmo jeitinho que faz a letra I. E do mesmo jeitinho que faz a letra I. É T. Letra U. Tá vendo, ó? Vai seguindo o vídeo, volta, faz, sem tirar a caneta do papel. Se você tirar, faz novamente. Letra V, ó. E do mesmo jeitinho que faz a letra I. Ó. Geralmente, tá? Tem gente que faz assim, ó. Pra letra cursiva, pode fazer também. Tá vendo essa laçada? Então, vamos fazer igualzinho, ó. Essa laçadinha aqui. Pode fazer na maiúscula também. É o certo, tá? Aqui, tem gente que nem faz essa voltinha aqui. Porque esse aqui é tipo um floreio. Então, você pode descer aqui. Descer reto e fazer somente essa voltinha lá, igualzinho. Eu fiz aqui na letra V, minúscula, tá bom? VW, ó. W. Aí, W, minúscula, do mesmo jeitinho. X, ó. Bem fácil de fazer. Eu começo aqui. Faço essa volta. Volto aqui, ó. No mesmo... Quando chegar aqui, eu já sobressaio. Chegou aqui, eu volto. E fica desse jeito. E a minúscula, a mesma coisa, ó. Gente, é tão fácil quando você não tira a caneta do papel. Agora, o Y. Y, minúsculo. Aqui, você pode também descer. Mas, aí, fica meio estranho, tá? Pega aqui em cima, porque a gente tá usando três linhas. Então, faça desse jeito aqui. O Y, que fica certinho. O Z, ó. Eu pego aqui, faço aqui. Z maiúsculo. E o Z minúsculo. Como a gente já aprendeu a letra maiúscula e a minúscula, você já vai fazer alguma coisa aqui. Deixa eu só escrever aqui. Vou escrever... É... Vou escrever o nome aqui, tá bom? Ó, olha que lindo que vai ficar. Vou escrever grande. Ó. Usando, sem tirar a caneta do papel, pra vocês verem que legal que fica. Depois que vocês treinarem. Ó. Fica bem melhor pra vocês fazerem a letra cursiva. E você, com essa dica, você vai escrever bem mais rápido, tá? Agora, você fala assim, Ah, mas a Misa escreveu grande demais. A gente não escreve assim no caderno. Então, vamos escrever. Ó, eu peguei essa caneta mais fininha, tá? Porque essa aqui é muito grossa. Geralmente, eu gosto de escrever letra grande com ela. Então, vamos escrever aqui. André, ó. Do mesmo jeitinho. Saiu um pouquinho ali. Não, peraí, gente. Ó. André. Agora, eu vou escrever André. Ó, não tira a caneta do papel. Subiu. Desceu. André. Olha lá. Tá? Aqui, ó. Geralmente, se você quiser deixar o A do mesmo tamanho, fica mais bonito, ó. Chegou aqui, ó. Na mesma altura, fica bem mais harmoniosa a letra. E você é só treinar, que você vai conseguir fazer uma letra bem legal. E também, escrever mais rápido, tá? Não esquece de compartilhar. Curte esse vídeo. Super beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.